É, esse dia tá tão lindo, só que ele não é dos meus melhores dias. É, hoje é o meu pior dia da minha vida oficial. Eu e o Vini, a gente terminou. Eu não tô acreditando até agora o que está acontecendo. Tá tudo acontecendo tão rápido e eu não sei mais o que eu devo fazer. Porque de verdade, o Vini foi a pessoa que eu mais amei em toda a minha vida. E eu não sei o que eu faço, eu não sei onde eu fujo, eu só tô pensando em uma coisa. E eu não acredito nisso, não acredito. Meu, qual que eu escolho? Tô olhando aqui e a minha família tem um monte de bebida boa. Eu acho que eu vou pegar esse aqui, o licor, esse e esse. Ai, ai, não sei se eu tô fazendo certo, mas hoje eu tô sentindo que hoje eu mereço, entendeu? Hoje eu tô merecendo, porque eu acabei de terminar o meu relacionamento. E sim, eu tô precisando beber. Eu acho que vai ser muito chato eu tomando sozinha, mas fazer o quê? Vou aproveitar que ninguém tá em casa, só tá eu aqui em casa. Então eu vou aproveitar isso, que não tá minha família, não tá ninguém, nem meus amigos aqui. E eu vou aproveitar e tomar uma, entendeu? Ou seja, eu tô ficando muito animada. Ai, ai, eu vou ver certinho. Mas eu acho que eu vou pegar esse aqui, o licor, esse e o Jack John. Não sei se eu falo assim, mas eu falo do meu jeito, que eu acho que é pra ser, entendeu? E é isso. Vou pegar aqui e vou levar tudo pro meu quarto. E eu acho que vai dar tudo certo hoje. Não vai acontecer nada. É, galera, peguei todas as bebidas agora. Agora eu vou tomar uma e esquecer o Vinicius, porque de verdade eu não consigo tirar o Vini da minha cabeça. Então eu espero que isso aqui me ajuda a esquecer o Vini, porque eu peguei muita bebida mesmo pra tentar esquecer. Não quero ressaca, não quero nada, só quero tentar esquecer o Vini mesmo. Porque todo mundo fala que bebida esquece a pessoa. Então eu quero tentar esquecer o Vini da minha cabeça. Espero que isso tá certo, espero que não esteja fazendo uma bobagem. Porque senão eu vou me arrepender muito, né? Vai ser uma coisa muito chata. Mas eu vou aproveitar que não tenho ninguém em casa. Não vai dar em nada, com certeza. Colocar a minha esperança ali, ó. Em cima, em cima, em cima. Não vai dar em nada. E qual que eu comer a sua bebida primeira, viu? Eu acho que eu vou tomar esse aqui. Eu não sei, eu não sei. Eu não sei se eu realmente tomo esse. Eu não sei se eu tomo um licorzinho, porque o licorzinho é de boa. Mas, enfim, eu vou colocar uma música. Eu já tava ouvindo essa musiquinha aqui. E é isso. Marcha, pai, marcha. É isso aí, meus amigos. Agora começou... A festa. Eu vou soltar o solzinho. Porque a festa vai começar, meus amigos. Não tem ninguém em casa. Vamos curtir. Tentar esquecer o Vini. O Vini tem que sair da minha cabeça. Porque se não, assim, não vai dar certo, né? Vou botar o vi rel Que eu não sente. Eu quero sair. Eu quero passar. Eu quero só. Eu quero só. Ale. Se inscreva no canal 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 E aí